Olá galera, como é que vocês estão aí? Estão bem? Prontos para mais uma aula? Pessoal, na nossa aula de hoje aí, vamos estar falando a respeito da tabela periódica, né? Um dos principais instrumentos utilizados aí pela galera que curte a nossa velha e boa química, tá bom? A tabela periódica dos elementos químicos, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, catuca. Pessoal, olha só, primeiramente aqui, nós tivemos, eu trouxe aqui para vocês um resgate histórico, né? De como foi que começou, como foi que surgiu essa tabela periódica, né? As primeiras tentativas que nós tivemos aí com relação à elaboração desse instrumento, foi justamente a partir do século XIX, certo? No século XIX começaram a ter alguns estudiosos aí, começaram a elaborar, né? Foi surgindo as substâncias, os elementos, então foi necessário criar esse instrumento para dar aí uma organizada nesses elementos. Então aqui eu fiz aqui um resgate histórico e trouxe para vocês aqui, num de elementos conhecidos, há algum tempo. No século XVII nós tivemos aqui um número de 14 elementos, século XVIII, 33 elementos. Veja que do XVIII para o século XIX, o salto que dá, de 33 já aumentou para 83 elementos. E aí no século XX nós temos 112 elementos reconhecidos, sendo que atual já temos aí passando de, acho que, 118, né? Bom, pessoal, então com o surgimento das substâncias, certo? Foi necessário organizar esse elemento. Aqui nós temos uma representação de um alquimista, né? Que foram aí o pontapé inicial para o surgimento de N elementos que nós temos hoje, né? E aqui nós temos o fósforo, né? Que foi o primeiro elemento a ser identificado cientificamente, quando um cara chamado Henry Brandy, né? Ele tentou produzir, utilizando a urina, ele tentou produzir o ouro, né? E não chegou ao ouro, mas chegou ao fósforo, não é isso? Então, pessoal, aqui nós temos justamente o resgate, né? Histórico ainda, nós temos um dos caras que até hoje, nos dias atuais, ele é considerado como sendo o pai da tabela periódica, né? Que é o russo Dimitrovich Mendeleev, né? Mendeleev, ele foi, ele até hoje, ele é o pressupor, né? Ele hoje é conhecido como pai da tabela periódica. Quando Mendeleev criou essa tabela periódica, nós tínhamos pouco mais de 60 elementos, né? E essa primeira tabela periódica criada por Mendeleev, ela foi determinada, né? Os elementos foram organizados em ordem crescente de massas, de massas atômicas, né? Ordem crescente que vai do menor para o maior. Então, a primeira tabela, né? A tabela de Mendeleev, que é uma das que a gente tem mais como a que parece com a atual, né? Os elementos que tinham na época, pouco mais de 60 elementos, eles foram criados, foram organizados, aliás, em ordem crescente de massas atônicas. Certo, pessoal? Bom, mas se, logo após Mendeleev, né? Precisamente no ano de 1913, um cientista, um físico inglês, Mosley, né? Medindo aí a frequência das linhas, dos raios-x dos elementos, ele pôde perceber, né? Pôde concluir que o que caracteriza um elemento não são as suas massas atômicas, e sim o seu número atômico. Então, ele pegou a tabela de Mendeleev e deu aí uma reorganizada nessa tabela, né? E hoje, o que é que nós vamos ter? Nós temos que a tabela periódica atual, ela vai ser organizada em ordem crescente de número atômico. Por exemplo, aqui nós temos o hidrogênio que tem o número atômico 1, aqui nós temos o L2. Aí tem o L3, B4, aí vem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim, galera, sucessivamente. Então, hoje, se perguntarem a vocês como é organizada a tabela periódica, vocês vão responder que ela é organizada pelo número atômico do elemento, ok? Bom, vamos dar uma interpretadazinha aí nessa tabela. Primeira coisa, os elementos químicos que são organizados em uma tabela periódica apresentam propriedades que podem ser inferidas em acordo com duas bases. A primeira delas é justamente aqui, família ou grupos, né? Então, dentro da família ou grupo da tabela periódica, nós vamos ter 18. Ou seja, a família ou grupo, que é a mesma coisa, representa as 18 colunas verticais que nós temos na tabela periódica. Se você tiver com a tabela periódica agora em mão, você pode pegar a tabela e veja, né? Que nós temos aqui 18 colunas verticais. Então, cada coluna dessa representa a família ou grupos. Inclusive, pessoal, temos aqui algumas dessas famílias, né? Ou grupos, que apresentam nomes especiais. Por exemplo, o grupo 1, né? Todos os elementos que vão estar lá, com a exceção do hidrogênio, que vai estar lá só em termos de aparência. Nós vamos falar depois disso aqui, porque o hidrogênio, ele não tem característica, né? Com nenhum elemento. Nós temos os metais alcalinos, que estão no grupo 1. A primeira colunazinha aqui da nossa tabela periódica, né? Metais alcalinos. Todos eles vão apresentar um elétron na última camada, que é a chamada camada de valência. A segunda coluna, nós temos os metais alcalinos terrosos, né? Todos eles vão terminar em dois. Aí, depois, nós temos a décima terceira coluna, que começa com boro. Por isso que a gente pode chamar de família do boro. Então, o grupo 13 vai apresentar o quê? E o grupo 13 vai apresentar três elétrons na última camada. Na décima quarta coluna, que começa com o carbono, a gente pode chamar de família do carbono. Aí tem o quê? 4. Veja que é só, ó, 14 vai ser 4, 15 vai ser 5, 16 vai ser 6, 17 será 7, 18 será 8, né? Aí você observa, pessoal, que o 13, ó, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, né? Esses três elementos são os primeiros elementos de cada família. Pegando aqui a tabela periódica. Já na família 17, o grupo 17, nós temos os chamados calcogênios, certo? E nós vamos apresentar seis elétrons na última camada. No grupo 17, nós temos a família dos halogênios. Ele vai apresentar sete elétrons na última camada. E no grupo 18, nós vamos ter os gases nobres, que apresentam o quê? Oito elétrons na última camada. Então, para você fixar aí, as cinco principais que a gente tem que botar na caixola, né? Com maior frequência, são justamente essas. Metais alcalinos, que é a família 1, metais alcalinos terrosos, que é a família 2, calcogênios, que é a 16, halogênios, que são a 17ª família, e gases nobres, que é a família 18, ok? Bom, continuando aqui, as famílias ou grupos, eles são determinados pelo número, pelo último subnível da configuração eletrônica, do átomo. Como assim, Cristóvão? Por exemplo, olha só, galera. Átomos que terminam em S, você fez a distribuição eletrônica, se ele terminar em S ou se ele terminar em P, eles são chamados de representativos. Então, os representativos têm o seu último elétron no subnível S ou subnível P. A família ou grupo corresponde ao total de elétrons da última camada, sendo que, sendo que termina, né? Sendo que o que terminar em P acrescenta-se 10 unidades. Vocês não entendem, não. Por exemplo, pegando aqui, galerinha, o elemento sódio, o número atômico dele será 11. Então, quando eu fizer a distribuição eletrônica do subnível, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, nesse caso, se ele terminar aqui em S, esse elemento, ele vai ser um elemento o quê? Representativo, certo? E a família dele vai ser a família 1. Por quê? Porque só vai ter apenas um elétron na última camada. Entendeu? Então, aqui, família 1, metal alcalino, certo? Pega outro exemplo aqui, ó. Selênio. Selênio. Número de elétrons, 34. Então, fazendo aqui a distribuição eletrônica, olha. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4. Nós sabemos que, quando faz a distribuição eletrônica, o eletro, né, que você pode colocar no último subnível, pode ser o total de elétrons que está precisando. Então, somando aqui em cima, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, com mais 4, 34. Então, galera, nesse caso aqui, se ele terminou em P, ele também será um elemento representativo. O que vai acontecer? Nesse caso, somando os elétrons da última camada, aqui nós temos um 4 e aqui nós temos um 2. Então, isso quer dizer o quê para mim? Quer dizer para mim que esse cidadãozinho aqui, ele terá 6 elétrons na última camada, né? Aí, é justamente esta observação que eu estou fazendo aqui para vocês, ó. Se ele terminar em P, você vai pegar o total de elétrons da última camada e acrescenta em 10 unidades. Certo? Foi o que aconteceu aqui, ó. Como ele terminou em P, né? Então, o que você vai fazer? 4 com mais 2, 6. 6 com mais 10 vai dar o quê? 16. Então, esse elemento selênio, ele vai estar na família 16, né? Que antigamente nós chamamos de família 6A. São chamados dos calcogênios, ok? Vamos fazer aqui outro exemplozinho para fixar melhor. Vou pegar aqui agora, ó, esse elemento. Aqui no caso, será para a gente o Telúrio 52. Cristóvão, 52 é muito, é. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica, tal, todinho até chegar aqui, ó. Fazendo a configuração, seguindo o diagrama de Pauling. Vamos chegar aqui em 5P. Quando chegar em 5P, né? Até aqui nós já tínhamos 48. 48, então eu vou colocar apenas o 4, porque 48 com mais 4, 52, certo? Aí, galera, ó, observando aqui, quantos elétrons nós vamos ter nessa última camada? Aqui nós temos, ó, 5S2 e 5P4. É o que representa a última camada, né? Então, 4 com mais 2, 6. Então, esse cidadão também está com 6 elétrons na última camada, não é? Aí, como ele terminou em P, vou fazer o quê? Pego os 6 elétrons, somo com mais 10, que vai dar o quê? 16. Família 16 ou 6A. Outra coisa também, pessoal. Vejam aqui que o selênio e o telúrio, né? Ambos estão na mesma família. Família 16, ó, família 16, família 16. E vejam, né? Que eles vão apresentar a mesma quantidade de elétrons na última camada, né? Ó, 4P4, 5P4. Então, isso quer dizer o quê pra gente? Que todos os elementos que terminarem em P4, P4 e P4, né? Todos eles vão estar onde? Na família 16. Ok, galera? Então, isso aqui foi uma das maneiras que nós vamos ter pra organizar essa tabela periódica. A partir da configuração eletrônica. Tá vendo aí? Bom, então, continuando aqui. Agora, nós temos o seguinte, ó. Átomos que terminam no subnível D, subnível D, são chamados de transição interna ou simplesmente transição. Certo? Vamos ver aqui um exemplozinho, ó. Scandio. O Scandio, ele tem 21 elétrons. Fazendo aqui a distribuição eletrônica, nós vamos ter um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6. Vai fazendo até chegar em 3D. Quando chegar em 3D, o que eu vou fazer agora, galera? Não vou colocar 3D10. Por quê? Porque só vai ser 21. Então, até aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Com mais esse daqui, 21, né? Então, uma das formas que a gente tem, um macetezinho que a gente tem para responder isso daqui, galera, é o seguinte, ó. Quando eu pegar o total de elétron, o elétron mais energético da distribuição eletrônica, que é 3D1, e somarmos com o elétron da última camada, que é 4S2, eu terei a família do elemento. Tô vendo aqui, ó. 1 com mais 2 vai dar 3. Agora, isso, isso é feito quando o elemento terminar em quê? Em D. Ele foi um elemento de transição interna. Entendeu? Então, com mais 2, 3. Esse elemento escândido vai estar na terceira coluna da tabela periódica. Ou seja, terceira família ou terceiro grupo. Certo? Vamos fazer aqui outro exemplo. Pegando aqui o ítrio, ítrio, que tem número atômico 39. Então, quando você fizer a distribuição eletrônica, certo? De todo elemento, chegando aqui em 4D, você não vai colocar D10. Por quê? Porque até aqui nós já tínhamos 38, né? Então, aqui vai ficar apenas o quê? 4D1, certo? Então, galera, quando eu somar o elétron mais energético, que é 1, com o da última camada, que é 2, 5S2, ó. Então, 2 com mais 1, 3. Família 3. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Que o escândido e o ítrio, ambos vão estar na família 3 da tabela periódica, certo? Aí, se você prestar atenção também, o que é que aconteceu aqui com esses elementos? Veja, ó. Esse aqui, ó. Terminou em D1, né? Deixa eu só organizar aqui. Esse aqui, ó. Terminou em D1, né? E esse outro também terminou em D1. Isso quer dizer o quê para a gente, galera? Que os elementos que estiverem na mesma família, ou seja, no caso aqui, família 3, eles terão, na distribuição eletrônica, vai sempre terminar em quê? Em D1, certo? Você pode fazer qualquer exemplo aí, desses que vão estar abaixo do escândido e do ítrio, né? Você vai ver, observar que sempre vai terminar em D1. Então, essa aqui é a sequência correta, né? Que nós passamos a ter na tabela periódica, certo? Bom, fechando ainda aqui nosso entendimento, nós temos aqui agora, átomos que terminam no subnível F, são chamados de transição externa. Então, não esqueçam. S ou P vai ser o quê? Elementos representativos, né? O D será transição interna ou simplesmente transição. E o F vai ser chamado de transição o quê? Externa, certo? Então, galera, quando nós fizemos aqui, por exemplo, a distribuição do sério, né? Fazendo toda a distribuição eletrônica, vocês vão observar que ele vai terminar em 4F2. Então, se fez a distribuição eletrônica do elemento, se ele terminar em F, né? De F1 até o F14, esse elemento, ele vai estar, né? Vai ser chamado de transição externa, certo? Ele vai estar na série dos lactanídeos ou dos actinídeos. Ok, galera? Então, em resumo, a gente pode dizer a vocês, né? Que a tabela periódica, ela vai ter aqui para a gente esse esboço, né? Vocês podem pegar aqui que esse esboçozinho aqui é o esboço da tabela periódica. Então, a divisão dela vai ser isso, ó. Elementos que estiverem aqui, ó. Na família 1, primeira coluna. Eu tenho aqui, ó, família 2, que é a segunda coluna. Esses elementos, né, ó, eles vão estar, eles vão ter o seu último elétron no subnível S. E, nesse caso aqui, são chamados de representativos. Certo? Eles são elementos representativos. Ok? Se os que estiverem aqui, ó, que vai do 3, certo? Até a família 12. Nesse caso, galera, vocês vão ter os elementos que terminam no subnível D. Então, resumindo, esse daqui é chamado de transição... É... Externa. Esse daqui você precisa chamar de transição externa ou simplesmente transição. Ok? Bom, os que estiverem nesse bloco da tabela, que vai da família 13 até a família 18, todos esses elementos, eles vão terminar no subnível P. E também serão chamados de representativos. Também. Então, os representativos, eles vão estar aqui, ó, na primeira, na segunda. E da décima terceira à décima oitava. Ok, galera? E, no caso aqui, os que tiverem o seu subnível mais energético, ou seja, na distribuição eletrônica, terminou em F. Então, eles também serão chamados de transição, certo? Só agora aqui, interna. Ok, pessoal? Então, de forma resumida aqui, a nossa tabelazinha periódica, né? Ela vai estar organizada com esses bolsos. Ok? Entendido isso daí? Então, vamos agora para frente e vamos ver aqui, agora, a segunda parte. Até agora a gente falou o quê? De família. Na tabela periódica, nós também vamos ter as linhas horizontais. Então, essas linhas horizontais, elas também recebem nomes especiais. São chamadas de períodos. Então, está aqui, ó, períodos. De forma resumida, aqui eu coloquei, ó. O período corresponde ao número de camadas eletrônicas, ou níveis energéticos, de um elemento. No entanto, diferentemente das famílias, os elementos que se encontram na mesma linha, olha aí, na mesma linha, apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Gustavo, como assim? Vamos ver lá. Ó, pessoal. Então, o período é esse daqui. Começa o primeiro período, só tem o hidrogênio e o hélio, né? Depois começa com, né, com o líquio, né? E vai até o criptônio, e assim sucessivamente. Então, cada linha horizontal dessa, nós vamos chamá-la de período, certo? Então, aqui, por exemplo. Aqui, eu, como exemplo, coloquei o potássio, número atômico 19. Então, quando eu fizer aqui a distribuição eletrônica dele, ó, um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S1, certo? Então, o que vai acontecer agora? Voltando, revisando aqui o nosso assunto da família. Se esse cidadãozinho aqui é o S, então ele é um elemento do quê? Representativo. Se ele tem apenas um elétronzinho aqui na última camada, ó, tá vendo aqui? Um elétron na última camada, então ele vai ser a família 1. Já ser a família dele. Gustavo, como é que eu vou saber aqui o período? Pessoal, o período, como eu coloquei aqui nesse ponto, é justamente o número de camadas que esse elemento vai apresentar. Por exemplo, aqui, ó. Primeira camada, ó. K, L, M e N. É K, que é a primeira camada. L, que será a segunda camada. M, que é a terceira. E N, que vai ser a quarta. Então, ele tem, ó, uma, duas, três, quatro. Então, se ele tem quatro camadas, automaticamente esse átomo, ele vai se encontrar no quarto período da tabela periódica. Então, as linhas horizontais, quem vai determinar para vocês é o número de camadas que o átomo apresenta. As colunas, ou famílias, são justamente os subníveis, tá certo? Para tirar aqui a dúvida, eu vou fazer aqui um outro exemplo agora. Que é o elemento ferro, que tem 26 elétrons, certo? Pessoal, fazendo aqui a distribuição eletrônica, olha só. O cidadão aqui terminou em 3D. Então, aqui eu vou colocar o quê? 3D6. Por quê? Porque até aqui tinha 20. Como é apenas 26, eu vou colocar um 6. Então, eu já sei que esse elemento, ele não é um elemento representativo. Ele vai ser o elemento o quê? Transição externa. Não é? Então, galera, para saber a família dele, só revisando aqui o slide passado, eu vou pegar aqui, olha, o 6 mais 2, que vai dar o quê? 8. Então, aqui está, olha. Esse elemento, ele está na família 8 da tabela periódica, na oitava coluna vertical, certo? Para saber qual será o seu período, vamos aqui analisar as camadas. Primeiro, número 1, camada K. Tem 2 elétrons. Eu tenho 2 aqui e 2 aqui, olha. Isso aqui é a camada L. Segunda camada aqui é a camada L. Aí você soma em cima. 6 com mais 2, 8. Aí eu tenho aqui agora, olha, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Isso representa para a gente a terceira camada, que é a camada M, né? Aí você soma, olha, 6 com mais 6 aqui vai dar 12. 12 com mais 2 vai dar 14. E esse 4 aqui representa a camada N, que tem apenas o quê? 2 elétrons, tá bom? Então, olha, 1, 2, 3, 4. Então, se aqui nós temos 4 camadas, isso quer dizer que esse cidadãozinho aqui, ele para a gente vai estar onde? No quarto período da tabela periódica. Aí eu digo, pessoal, vocês estão vendo aí alguma semelhança do ferro com o potássio? Sim, Cristóvão. Qual? Ambas têm o mesmo número de camadas. K, L, M, N, ou seja, 4 camadas. K, L, M, N, também 4 camadas. Ok, galera? Então, o esquema principal é esse. O total de camadas representa o período, que é a linha horizontal, e os subníveis vão representar para a gente as colunas, né? Que são o grupo ou famílias. Ok? Bola para frente. Pessoal, feito isso, além dessa questão de distribuição eletrônica, que vai auxiliar vocês aí na tabela periódica, eu também tenho aqui outras características importantes que vocês podem observar só olhando para a cor da tabela e a legenda. Por exemplo, nessa tabelazinha aqui que eu tenho, que eu coloquei para vocês no slide, ó, todos esses elementos que estão com essa cor aqui, que é uma corzinha aqui meia cinza, né? Eu sou muito ruim de cores. Então, todos esses elementos que vão estar aqui, eles são para a gente os metais. Entendeu? Na tabela periódica, como você pode observar aí, os metais são maioria. Então, esses cinzazinhos que a gente tem aqui, ó, né? Tudo isso são metais. Esses laranjinhas, esses poucos laranjas que nós temos aqui, serão para a gente os semimetais, que tem até alguns estudos que estão querendo tirar da tabela periódica, deixar só metal e não metal. Mas até então, a gente tem aqui, né, os semimetais que é esta fronteira. Os que estão aqui de azul, são não metais, né? E o verdinho aqui será o hidrogênio, né? Que é o elemento que não tem família. Ele vai estar ali na tabela tal, por padrão, porque tem um elétron só tal, mas ele não pertence, né? Ele não tem as mesmas propriedades, certo? Dos elementos da família 1. Aí os metais, pessoal, o que acontece? Os metais, eles têm brilho, são bons condutores de calor, eletricidade, são dúteis, maleáveis, ou seja, pode formar chapas, pode formar fios, né? Os não metais, é o contrário, né? Eles são maus condutores de calor, maus condutores de eletricidade, com exceção do carbono, o carbono é uma exceção aí, né? Ao invés de ganhar, ao invés de perder, eles têm uma tendência de ganhar elétrons, aqui eu vou falar depois melhor em ligações químicas, que os metais, eles têm uma tendência de transformar-se em cátions, que é perder elétrons, e os não metais têm uma tendência maior em formar ânions, que é ganhar elétrons, certo? Então os metais e os não metais, eles são opostos aí. E os semimetais, é justamente aquele intermediário, vocês vão ver daqui a pouco, no slide melhor, né? Ele tem uma característica mais ou menos, né? Então, usando a própria tabela, nós já podemos ter informações preciosas como essa. Então os elementos que tiveram aqui, nessas margens que estão aqui de cinza, uma pratazinha, sei que qual é essa, eles são metais, ok? O de laranja, semimetais, azuis aqui são não metais. Aí você pode observar, que toda tabela periódica, ela tem essa legenda, para você já ir se identificando, certo? Então aqui, por exemplo, os metais, alumínio, cobre, ouro, né? Platina, palário, prata, titânio, são muito usados para a fabricação de joias, né? De peças, né? E assim vai, ok? Então os metais, os não metais, como eu coloquei aqui a vocês, né? Geralmente os metais, eles são sólidos, né? Os metais, eles são sólidos, exceção apenas do mercúrio, que é o HG, o mercúrio, ele vai ser um metal líquido, mas na temperatura ambiente, os metais são sólidos. Já os não metais, eles não têm essa, essa questão, é sólido, não, não. Os não metais existem nos estados sólidos, existem no estado gasoso, e também existe o bromo, que está no estado líquido, né? Na tabela periódica, a gente, dos elementos que nós temos, eu só tenho o bromo, né? E o mercúrio, que vão estar no estado líquido. Os demais ou são sólidos, a maioria deles são sólidos, e também temos os que estão no estado gasoso. Ó, estado sólido tem aqui, iodo, enxofre, fósforo, carbono. Estes são sólidos, não metais sólidos. Gasoso, nitrogênio, oxigênio e flúor. E o bromo, que vai ser líquido. Essa questão de estado físico, pessoal, não vem muito, não é muito, assim, importante a gente ficar paranoico em decorar isso, não. Não, não, é só o termo de informação, né? Os não metais, eles não apresentam brilhos, né? São exceções, o iodo e o carbono que, né, se for uma forma de diamante, o carbono principalmente, né, vai dar um brilho muito bacana. E também, o carbono, né, que é um bom condutor de eletricidade, certo? Os demais são maus condutores. Ok, galera? Então, geralmente, é isso que a gente tem para os não metais. Eles podem se encontrar no estado solo, alguns vão estar no estado gasoso, e o bromo, no estado líquido. Eles não são bons condutores, nem de calor, nem de eletricidade, com exceção somente do carbono, né? E também aqui do iodo, ok? Os não metais que a gente tem, os principais, ó, grafite, né, que é usado aí para fazer essas pontas de lápis, né, o carbono grafite. Nós temos o cloro, né, o cloro gasoso, certo? O enxofre também é muito utilizado em vários processos de, principalmente fabricação de borrachas, e etc. Temos também o diamante, que é um carbono, mesmo carbono do grafite, também é o carbono do diamante, né? O oxigênio, e também nós temos o iodo, que são elementos mais conhecidos aí, da parte dos não metais. Bom, finalizando aqui, com algumas informações ainda. os semi-metais, pessoal, são elementos com propriedades intermediárias, como eu falei a vocês, né, eles nem têm, nem tem, alguns deles têm algumas propriedades, né, melhor dizendo aqui, de metais, e outros têm as propriedades dos não metais. Então, tem alguns que têm propriedade metálica, outros não. Certo? Esses semi-metais, eles também podem ser chamados de ametais. ou se você vê alguma, ou então metalóides, né, se você vê aí, ametais, tá, ou metalóides, já são justamente os semi-metais. Em geral, o semi-metal é sólido, quebradiço e brilhante. Funciona como isolante elétrico, a temperatura ambiente, mas torna-se igual aos metais, como condutor elétrico, se aquecido, ou quando se insere certos elementos, nos intertíceos, de estruturas cristalinas. Galera, dos semi-metais, um dos mais importantes que nós temos, para falar para vocês, é justamente esse daqui, o silício, né, o silício, ele é muito usado para a fabricação de placas mães, né, e computadores, celulares, né, ele é muito utilizado nessa fabricação de elétrons eletrônicos, é tanto que, em uma cidade, uma, uma certa região lá dos Estados Unidos, acho que na Califórnia, se não falha a memória, né, nós podemos encontrar o vale do silício, né, é de lá onde sai a maioria desses elementos aí, que a gente está usando aí, nesse, nesse período de pandemia, né, o silício, ele é usado aí nessa fabricação de condutores, né, chips, placas mães, e etc, tá bom, é um não metal mais conhecido aí, da região, tá, é, também nós temos aqui, pessoal, dentro da tabela periódica, os elementos gases nobres, vocês vão encontrar os gases nobres, que é justamente a família, é a família 18 da tabela periódica, tá, a família 18, é justamente os gases nobres, tá, primeira coisa, pessoal, os gases nobres, são elementos, é, dificilmente se combinam, com outros elementos, né, começa com o hélio, termina com o radônio, certo, é, os gases nobres, por que, eles são difíceis de se combinar com alguém, Cristóvão, por que, primeiro, eles são elementos estáveis, né, vamos trabalhar isso aqui melhor depois, de ligações químicas, e vocês vão, vão observar, que o elemento, ele é estável, quando ele vai apresentar justamente, 8 elétrons, na sua última camada, então, o elemento, ele sempre tem uma tendência, em apresentar, no caso, 8 elétrons, na última camada, que é a chamada, camada de valência, dos elementos, da família 18, que são os gases nobres, nós temos, uma exceção, o elemento hélio, o hélio, só tem apenas, 2 elétrons, então, nesse caso, ele só vai apresentar, 2 elétrons, na última camada, que é a camada K, ou seja, a camada dele, mesmo não tendo, mesmo não tendo, 8 elétrons, na última camada, mas, se ele, é um átomo estável, por quê? Porque, na camada K, só cabe 2 elétrons, e é justamente, o total de elétrons, que ele vai apresentar, né, 2 elétrons, ok galera? Então, nesse caso, os gases nobres, eles são elementos, altamente estável, certo? estável, por quê? Porque, apresentam, 8 elétrons, na última camada, né, com exceção do hélio, que só tem o que? Apenas, 2 elétrons, ok? Por isso, que eles são, dificilmente, né, dificilmente, ele vai, se combinar, com outro elemento, ok? E fechando aqui, nós temos aqui, alguns desenhozinhos, né, porque os gases nobres, eles são muito usados, nesse processo, de fabricação, de luzes, porque ele tem um brilho intenso, né, o tal hélio aqui, ó, o neônio, né, o argônio, então, são todos os elementos, que quando são eletrizados, eles, formam essa luminosidade, então, hoje, a gente está cheia aí, de gases nobres, né, por esses altidós, bem bacana mesmo, e finalizando aqui, a nossa aulinha, galera, nós temos aqui, o elemento hidrogênio, como a gente colocou aqui, em sala de aula, agora há pouco, dizendo aqui a vocês, né, que o hidrogênio, ele, é um elemento, que está diferenciado, porque não tem as propriedades, né, que, parecido com o outro, não, ele tem propriedade única e acabada, vou colocar aqui, o hidrogênio, apresenta propriedades, muito particulares, e muito diferentes, em relação, aos outros elementos, por exemplo, tem apenas um elétron, na camada K, sua única camada, então, nesse caso aqui, o hidrogênio, ele é muito utilizado também, aqui, pessoal, para, para a, na questão, por exemplo, aqui, eu tenho, é um dirigível, né, o primeiro dirigível, né, ele foi inflado, com gás hidrogênio, e quando ele chegou lá em cima, rapidinho, pegou fogo, por quê? Porque ele é muito reativo, né, o hidrogênio, ele pega fogo, com facilidade, ele é muito explosivo, então, tem que ter muito cuidado com ele, certo? Bom, pessoal, e aqui, fechando aqui, nossa aulinha de tabelas periódicas, é claro que depois, nós vamos ter aqui, uma outra aula, ainda falando de tabelas periódicas, falando das propriedades, né, das propriedades periódicas dos elementos, aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui, uma tabela periódica, é, onde nós, nós, coloquei aqui, para que servem alguns elementos, depois, se você quiser, tiver, mais curiosidade, né, vai, pausando e vai vendo aí, muitos elementos que a gente usa no dia a dia, né, lembrando que a tabela periódica está presente em todos os átomos, né, todos os átomos do mundo, está presente na tabela periódica, certo? E, é importante aí, nós sempre estarmos, é, sabendo disso, tá bom? Então, aí, fica o nosso agradecimento em mais uma aula, certo? Lembrando que depois, aí, nas próximas aulas, nós temos aqui, uma aula também falando sobre as propriedades, né, que você pode encontrar, só observando a tabela periódica. Forte abraço a todos, e até a próxima aula. Valeu!